Olá, bom dia. Nesta terça-feira, a presidenta Dilma Rousseff tem reunião marcada agora para as 9 horas da manhã aqui no Palácio do Planalto, com líderes da base aliada do governo na Câmara dos Deputados. Às 11 horas da manhã, a presidenta Dilma participa da cerimônia de entrega da 28ª edição do Prêmio Jovem Cientista, a iniciativa do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, o CNPq, é considerada uma das principais premiações no campo das ciências no país e este ano teve como tema segurança alimentar e nutricional. Às 12h30 da tarde, a presidenta Dilma recebe líderes da base aliada do governo no Senado Federal aqui no Palácio do Planalto. E ontem, segunda-feira, a presidenta Dilma recebeu governadores de várias partes do país. Ao todo, 19 governadores participaram do jantar oferecido pela presidenta Dilma Rousseff, que aconteceu ontem à noite no Palácio da Alvorada, residência oficial da Presidência da República. João Pedro Neto, direto do Planalto. Abertura 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 do Planalto.